A gente vai trabalhar com fome. A gente vai trabalhar com fome. Não tem cabelo que passou mais. Vamos mandar um aviso aí pro Curioca que até hoje em dez dias nós estamos voltando. Se Deus quiser. Não. Vai pra serra. Eu vou voltar, rapaz. Ele não vai demorar pra voltar não, rapaz. Agora vamos trazer a cadeira. Digo, vamo. Canta alto. Vamo. 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 Chegou! 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 O Genésio comprou isso aqui de um poceiro. Foi e encontrou uma pedra na grota. O velho Genésio pegou, levou para Marabá, mandou analisar e detectou que era ouro. Aí ele foi e trouxe 30 homens de Marabá para começar a exploração. E eu fui um deles. Essa água aí é tudo dividido por áreas. Só o garimpeiro velho mesmo sabe as áreas tudinho. Essa área aqui pertence BV e PPO. Essa bem aqui pertence a Malvina. Lá pra nada nova. Lá igrejinha norte. Igrejinha sul. Terra preta. Eu sinto muita tristeza de saber que tem tanto ouro aqui sem a gente poder tirar ele. Isso aí dá desgosto em qualquer um. Tem garimpeiro que não anda nem aqui no Beste da Cava. O começo daqui do garimpo não era Serra Pelada. Fazenda Três Barras do Genésio, hoje finado. A mulher do vaqueiro foi lavar roupa e viu aquela pedrinha bonitinha. Ela não sabia o que era. Correu e entregou o marido. Aí o marido também não sabia o que era. levaram pra Marabá ouro. Foi quando o vaqueiro disse, Genésio, você é o mais rico do mundo. Você é o mais rico do mundo. A sua propriedade é cheia de ouro. Aí correu o pessoalzão do Marabá. Foi os primeiros que vieram pra aqui. Até o padre do Marabá. Ele estava com dois revólveres. Um do lado, outro do outro. Aí cercava um pedaço assim. não tinha quem entrasse. Diamantes, esmeraldas, pratinas, ouro. Tem dois tipos de ouro. Ouro branco e ouro amarelo. Um do lado X. Há dois bilhões e meio de anos, dois pedaços da crosta terrestre chocaram. Com atrito, a temperatura e a pressão, o material acabou subindo para a superfície, formando centenas de vulcões. Algumas reservas minerais, antes profundas, ficaram praticamente expostas e sobre elas nasceu uma densa floresta. Aqui, milhões de anos mais tarde, seriam descobertas as maiores reservas de ferro e a mais rica montanha de ouro do planeta. A Doce Gel foi uma empresa criada em 1971 para fazer geologia para a Vale. E ela entrou em Carajás por ordem do governo brasileiro, como a imposição do governo militar à entrada da Vale em Carajás. Eu tive a sorte de fazer parte de um processo de descoberta e estava no primeiro voo que pousou na primeira clareira de ferro de Carajás. Eu entusiasmado com o que estava vendo, mas ao mesmo tempo não querendo acreditar, achava que aquilo era uma mentira, que não existia. como poderia haver em 1967, quando o homem se preparava para ir à lua, tudo isso aqui disponível, esperando quem chegasse primeiro. Hoje, boa parte do poderio da Vale vem em função do Minério de Fé de Carajás. Talvez Carajás seja uma das poucas regiões do mundo que, para o bem ou para o mal, a geologia mudou uma região. Na década de 70, acidentalmente foi encontrado ouro na Serra de Andorinhas. E, em função disso, começou uma verdadeira corrida de ouro em todo o sudeste de Pará, que culminou alguns anos depois com Serra Pelada. Serra Pelada mesmo é a serra que foi descobrida do ouro, que hoje é o buracão em cima dela. Ela dá uns 150 metros de altura, hoje ela está com 130, 140 metros de profundidade. Acabou aquela serra de cima e nós tiramos ela no saco. Os amigos chegavam em Santarém, com muito ouro, 20 quilos, 30 quilos, 40 quilos. Aí perguntaram assim, Zé, tu não vai pro Garimpo, Serra Pelada? Disse, não, pai, eu não vou, porque até agora não me deu o apetite de ir pro Garimpo. Aí um dia amanheci, um dia de vontade de ir na Serra Pelada. O sonho é que nós trabalhamos três dias e lavemos mais cinco dias. Aí eu fiz oito quilos e oitocentos gramas de água. Eu era tenente do exército e essas eram áreas de pesquisa da Doce Gel. Então eles precisavam de uma pessoa para ser o responsável pela segurança dessas áreas. Segundo semestre de 79, a gente ouviu falar desse Garimpo e a gente começou a saber que as pessoas estavam indo para a Serra Pelada. E aí nós fomos verificar que diabo era essa Serra Pelada. Nós pousamos lá na pista de pouso. Os garimpeiros queriam saber se a Doce Gel ia fechar o garimpo ou não. 3 mil garimpeiros daria para fechar mais nada, mas a gente manteve a pose pelo menos. Olha, eu não posso dizer nada agora, mas nós vamos entrar em contato com a direção da empresa. Vocês sabem que é proibido garimpar aqui e tal, porque é a área da companhia. E amanhã a gente traz uma resposta para vocês. Entramos em contato com o Breno, para dizer, Breno, é muito ouro que tem lá. Aqui está a Grota Rica. E esse é o morro onde surgiu a Caba de Serra Pelada. Essa foto é uma foto bastante importante porque é uma das poucas fotos, deve existir duas ou três fotos, que aparece ainda o morro original de Serra Pelada. Todo mundo só sabia que tinha ouro na Grota. E nem sabia se tinha lá em cima do Bico da Serra. Aí depois, com essa venda do Tio Duri, que foi lá em cima, foi que nós descobrimos a Serra Pelada. Aí, quando na mesma hora, saiu com ouro, foi vender e disse, olha, eu achei esse ouro lá em cima da Serra. Quando ele voltou da venda do ouro, já estava mexendo, mexendo de gente dividindo o barranco em cima da Serra. Essa Serra Pelada, quando foi seis horas da tarde, ela estava só no chão com esse bico. Estava roçada, capinada e dividida em tudo. Tudo em barranco, dois por dois. No dia seguinte, quando eu cheguei, o morro, que era cheio de vegetação, ele estava completamente pelado e parecia um queijo suíço, todo dividido, cheio de barranco. Cheguei lá, assim mesmo, fiquei em cima do barranco, dizendo, olha, parceiro, não pode garimpar, isso aqui é área de pesquisa da empresa, isso aqui é de ouro primário, não pode. Lá na Grota Rica, tudo bem e tal, agora aqui não pode e tal. E o cara com a picareta em volta do meu pé, tirando material. Aí começaram a pegar pedaço de ouro, pedaço com cinco gramas, com dez gramas, aí começou. De quilos, de dois quilos, pedaço mesmo, em cima da terra aqui, olha. Aí começou. Houve uma época que quando chegou nessa laje que nós estamos pisando em cima, aí todo mundo começou a abandonar os barrancos, não tinha cascalho. E tem um barranco ali que ele é registrado com o nome de Bucetinha, viu, no DMPM. Aí desceu um veio de cascalho. E o cara desceu pegando ouro, pegando ouro, quando chegou embaixo descobriu o cascalho geral. Aí nunca mais parou. O dentista fechou o consultório e foi garimpar. O padeiro também. O livreiro também. O médico também. As mulheres procuram peixe, enquanto os maridos procuram ouro. Todos querem ouro e toda cidade só fala nas riquezas do garimpo de Serra Pelada. Quando se grita as quatro letrinhas mágicas, por mais longe que você esteja, ela é ouvida nos mais distantes lugares. Então, quando se grita ouro, ouro, você pode estar lá no meio da mata e descobrir o ouro. Daí a poucos dias começa a ter muita gente em torno. É impossível manter essa descoberta durante muito tempo em silêncio. Eu sou de origem mineira. E ao chegar aqui, a gente que veio para buscar terra e criar gado, partimos para a busca das aventuras do ouro. Surgiu o senhor de garimpo de Serra Pelada. E de quinze dias de folga, o homem deu dez dias. Nesses dez dias, eu bamburrei. Na época, chamar bambu era bambu. Quando tira de um quilo de ouro para frente, já pode chamar bambu. E eu tirei seis quilos e duzentos e sessenta e cinco gramas de ouro. Serra Pelada É um exemplo muito grande da falta de respeito à ordem e à lei no Brasil. A Redox tinha os direitos minerários, todos eles. Mesmo que hoje, pela sua lei, você tendo os direitos minerários, você vai lá e descobre qualquer coisa no meu terreno, você tem que me pagar. Pagar ou royalties ou qualquer coisa, mas não é legal isso. Isso é ilegal. Os direitos eram meus ali. Nós sabíamos que a forma mais eficaz de controlar um garimpo era tirando o intermediário. Tirando quem entrava o capital e fomentava o garimpo. Então nós começamos a atuar na compra do ouro. Mas a Serra Pelada foi tão explosiva que em pouco tempo já tinha dez mil garimpeiros. Não havia conflito entre a Dulce Gé e os garimpeiros. Havia uma perspectiva latente de conflito. Por quê? O garimpeiro sabia que quando ele saísse aquela empresa ia tomar conta do garimpo. A Vale, na época, era um governo militar. Fez um contato com o Conselho de Segurança Nacional. E foi nesse momento que eu passei a conhecer o doutor Luquini, ou então o major Sebastião Curió. Ele com um chapéu grande, chapéu de palha desse tamanho. Chegou e não se identificou com nada. Simplesmente falou que ele era um fazendeiro. Então estava aproveitando a sfera para conhecer, que ele tinha muita curiosidade em conhecer garimpo. No outro dia foi interditado o aeroporto. Eu era um homem de informações do extinto da ACNI. E o Sul do Pará era uma área sob a minha responsabilidade. E chegou ao meu conhecimento o surgimento de um Eldorado, um garimpo. E quando cheguei lá já tinha aproximadamente uns 30 mil homens. Que foi a corrida inicial. Isso foi da noite para o dia. No dia 1º de maio de 1980 eu fiz uma brisa em Marabá. E foram apreendidos 94 quilos de ouro e algumas gramas. Retornei a Brasília e fiz uma proposta meio arrojada à presidência da república. Que era organizar o garimpo. Qual era o objetivo principal? Comprar ouro? Ação social relativamente. O principal é que nós estávamos saindo de um conflito social muito sério. Que foi a Guerreira da Araguaia. Um conflito no Sul do Pará. Então era um momento muito oportuno de se conduzir aquela massa. No tempo do tiro de guerra a gente serviu o quartel aqui em Marabá em 71. Eu fui quase forçado a sair por aí que eu conhecia as matas né. E aí mostrando o lugar e tal. Aí lá topei com Curió. Era o comandante nosso. Curió vai e diz, como você é muito inteligente eu vou botar você na linha de frente. você vai ser um balizador da mata para poder nós achar esse pessoal. Manhã cedo tava todo mundo mandando pra ir pra Rosa. Temos aquelas voadas no mundo. Era 16 helicópteros pareados. Tudo atrás assim, a fila, a polícia pulando de paraquedas. Morreu todo mundo, os que não foi pego, que foi condenado, mas foi morto né. Coisa mais triste do mundo que já aconteceu no Sul do Pará. É uma página negra da nossa história em que tentaram separar um pedaço do Brasil e as forças armadas tiveram que intervir e não permitir que isso acontecesse. Eu perdi 16 homens meu e fui ferido duas vezes em combate. Nós saímos de Marabá e nessa ocasião o Curió falou, podem ficar tranquilos que eu já infiltrei. 100 pessoas de confiança que atuaram comigo na guerrilha. Estão 100 armados aí dentro. Se houver qualquer reação dos garimpeiros, nós estamos garantidos. A primeira coisa que eu fiz ao reunir aquela massa humana, e só eu sou da presidência republicana, estou aqui para organizar esse garimpo. Ficaram olhando aquele silêncio absoluto. A partir de hoje, ninguém mais pagará o percentual genérico. Aí foi boneta e chapéu que jogaram para cima, aplaudiram. Disse a partir de hoje, vocês têm uma equipe médica, vocês terão um armazém da Cobal. E agora eu tenho coisas a pedir para vocês. A partir de hoje, fica proibido a permanência de mulheres no garimpo. Aceitaram. Estou trazendo todo o benefício para vocês, mas eu tenho as minhas regras. Aqui, escondidos no meio da floresta amazônica, estão milhares e milhares de arquimilionários. Homens que ganham até 300 mil cruzeiros por dia. Estamos chegando ao garimpo de Serra Pelada, no sul do Pará. O novo Eldorado brasileiro. E todos os dias, esta fila se repete. Dentro destes potes velhos e sujos, estão pequenas fortunas em ouro. São 30 quilos por dia. E por incrível que pareça, nunca aconteceu em Serra Pelada um único caso de roubo. Um único crime. Talvez porque não falte ouro para ninguém. Serra Pelada tem de tudo, tudo o que a gente quer. Mas porém ainda falta cachaça e carne e mulher. Mas porém ainda falta cachaça e carne e mulher. Serra Pelada, desde o começo, sempre foi uma grande lenda. Não tinha uma versão oficial. Então falavam de milhares de pessoas no garimpo, né? e algumas imagens que eu vi na televisão, mas eu queria ver de perto. Ali era uma área de segurança nacional. Era regime militar ainda, né? E você era revistado quando chegava ao garimpo. Tudo, né? Tinha que tirar a roupa e tal. Era um desafio, um jogo. Como era para os garimpeiros, também era para os jornalistas. E eu sempre gostei muito disso. Normalmente, numa reportagem, você pesquisa bastante antes de ir para o lugar. Tudo que já foi publicado sobre Serra Pelada não tinha quase nada. Então, o bom é isso. É que você, sem nada pré-concebido na cabeça, ir lá e deixar que as pessoas contem a sua própria história. Aqui o nome do lugar se dá o nome de... Garapé da fome, o nome do lugar. Foi em 80 que eu ouvi falar da Serra Pelada, tá entendendo? E eu fui para lá em 81, eu fui para lá. Trabalhei quatro anos na Serra Pelada. 81, 82, 83 e 84 eu trabalhei lá. Quem comprou a Serra Pelada foi a firma Canadá. A firma Canadá é do Japão. E disse que trabalhar agora lá, agora vai trabalhar só é a firma. Garimpeiro não vai mais trabalhar lá mais, não. Perdão, Senhor. Eu estava amargurado. Sem amigo e sem carinho. Por este amor caçado. Pode se acabar a minha vida, eu te fico. O que faz eu acreditar para me receber a bunda de indenização, é o pulutão de garimpeiro que se reúne em todos os estados do mundo para ir para a Serra Pelada. A primeira vez que eu ouvi falar de Serra Pelada foi o que vinha aqui em sonho. Voando. Então, eu cheguei naquela Serra Pelada. Em sonho. Cheguei em casa, falei, peço José Fragoso de Almeidas. José foi num lugar assim, que é muito bonito. Tem tanta serra. Aí ele disse assim, você tá ficando é doido? Eu digo, não, eu ainda vou morar lá. Ele era polícia de Terezina. Deus levou ele. Mas ele deixou muita roupa de polícia, eu vesti e vim. Botei um bigode, o capacete na cabeça. Os cabelos eram grandes. Eu fiz aquela rodinha na cabeça. E botei o capacete e entrei com óculos grandes, bigode. Eu era fininha, os peitos estavam amarradinhos, que não tinha jeito. E eu fiquei aqui, ainda hoje estou aqui. Eu sou garimpeiro. Tenho muito dinheiro. E uma saudade danada. Garimpeiro eu sou. Pela característica da minha missão, eu tinha que ganhar a confiança de todos. No garimpo, eu nivelei. Tinha grupos que tinham 300 metros de barranco. Chamei, cada um terá direito a um barranco de três por dois. Então, os contemplados eram os chamados donos de barranco. Os que não foram contemplados procuravam os donos de barranco para fazer uma sociedade que se chamava Meia Praça. Esse grupo de dez contratava os formigas, que eram os carregadores de assado. Então, todos tinham o mesmo direito. Não aceitava, na minha barraca de comando, de chefia. Ninguém que dissesse, eu sou médico, eu sou isso. Não, foi garimpeiro. O primeiro ranqueamento da bandeira. Eu não determinei que cantasse o Rio Nacional. Mas aos meus 126 homens de governo, eu determinei. Então, os próprios garimpeiros viam aquilo. Quando os meus homens colocaram a mão no peito, eles começaram a colocar a mão no peito. Um botava a mão direita, botava a mão esquerda. O outro cutucava o dedo direita ou o dedo esquerda. Bota a mão no peito, peão! Bota a mão no peito! Bota a mão no peito! Bota a mão no peito! Os filhos desse sol, eu sou de gentil. Bota a mão na mão no rio. Os 20 mil garimpeiros de Serra Pelada já viram muito ouro e muito dinheiro. Mas poucos tinham visto de perto um presidente da república. Por isso, o garimpe teve hoje um dia especial. Os homens trabalharam menos, almoçaram mais cedo e se reuniram na praça central, perto da pista. Ali, ouviram a preleção do tenente-coronel Sebastião Rodrigo de Moura, o doutor Curió, uma espécie de prefeito de Serra Pelada, com grande liderança sobre os garimpeiros. O presidente falou em seguida, disse que de todas as homenagens que recebeu em um ano e oito meses de governo, a de Serra Pelada foi a que mais o emocionou. Ao invés de proibir o garimpe, devemos ordenar o garimpe e dar possibilidade ao trabalhador autônomo de tomar parte. Isso não impede que o governo e as companhias privadas também possam continuar. Quer dizer que o governo pretende incentivar os próximos garimpes que aparecerem? Não entendo. Agora os garimpeiros fizeram festa pra convencer o Figueiredo de que o garimpo não deveria parar, porque a ideia era o garimpo funcionar um ano só. Na época da guerrilha do Araguaia, logo após a guerrilha, muita gente veio pra cá, pra região, e não tinha terra pra todo mundo. E foi uma época em que os grileiros atuavam de uma forma muito pesada. Então os grandes latifundiários tomavam conta e mandavam matar mesmo. Então acabou se mantendo o garimpo por mais tempo, até pra evitar o agravamento da tensão social no campo. Por quê? Se antes tinha 20 mil pessoas procurando terra, teria 200 mil. 80 mil só aqui nessa região de Serra Pelada. Mas na região toda, estimava-se cerca de 200 mil pessoas. Já pensou se fecha o garimpe e essa massa toda sai procurando terra? A tensão no campo ia aumentar mais ainda. Até que o garimpo, quando foi no final de 81, acabou. Não ficou um garimpeiro dentro de Serra Pelada. O garimpo atingiu o lençol freático, não tinha como tirar aquela água lá de dentro, com o recurso garimpeiro. Para a minha surpresa, Belo Dias, um telefonema de Brasília, falando o seguinte, a Vale vai contratar uma empresa de terra plenagem, vai fazer o rebaixamento das laterais do garimpo, quer dizer, fazer uma verdadeira preparação de uma mina, colocar bombas no fundo, para o garimpo continuar. E a minha resposta foi a resposta primária, óbvia. Eu falei, mas coronel, o garimpo acabou. Para que fazer isso? Doutor Breno, nós não estamos aqui para discutir se o garimpo acabou ou não. Nós estamos aqui para cumprir uma ordem do Presidente da República. E assim foi feito. E quando foi mais ou menos em julho, maio, o garimpo foi reaberto. E aí 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 Próximo ano, que nós temos muito ouro aqui na Serra Pelada. Pode informar que ele empresta dinheiro ao Brasil sem medo, porque nós pagaremos aí. Eu vou, eu vou, pro meu trabalho eu vou. Eu vou, eu vou. Tá pesado aí? Tá pesado, cara. Dez par. Quantos quilos? É, trinta quilos. Tá encontrando ouro aí? Tô. Tá mesmo? Muito? Muito. E pra onde que tá indo todo esse ouro que tá sendo achado aqui na Serra Pelada? Eu acho que é pra Brasília. Pra que lugar? Pro Palácio do Planalto, em Brasília. É, eu também não sei. Tá ficando doido, tá ficando? O Valdeci tá procurando ouro aí. Achou, Valdeci? É difícil encontrar ouro? Não é fácil não, mas encontra. Bora, agora. Caripirão é um bicho perigoso, danado. Eu gosto de gastar dinheiro. Fiz. Compre coisa bonita, né? Compre um carrinho. Compre uma mulher. Depois compre uma vaca e uma terra. Sabe como é que é? Eu comprei. Desse jeito. Você sumiu meu bem de mim na estação E o trem partiu e eu não vi qual a direção Me informaram que foi de São Luís pra Marabá Que fica na Transamazônica Sou do Pará. Eu sofri demais pra ir me chegar na Serra Pelada, ó. Sofri demais, varando. Com fome, meu amigo. É sacrifício do mundo eu chegar naquela Serra Pelada. O furão é um cristão que furou pra lá, uai. Tá dentro da Serra Pelada. Não tinha utilização, sabe? Pra ir por a estrada. Ia por dentro das matas furando. No meio do caminho, a chinela quebrou a correia E eu vim descalço. Pezinho fino, pezinho de cidade. Aí quando eu cheguei aqui, ó, os pés estavam dessa, grosso. Quando eu cheguei, tava a voz dizendo A Federal vai dar carteira pra 250 furão. Eu saí doido. Quando eu cheguei, que me coloquei na fila. Já tava uma fila danada. Fui o último. O último. Os outros que estavam pra trás, sobraram. E eu cheguei todo suado, mas fui o último. Aí não, quando eu peguei a carteira, eu fiquei bacana. E eu andava na rua, negociando, vendendo e passando o barranco. Aí a coisa melhorou. Eu tive que ir pra Serra Pelada. Mas em si, um dia, assim, meio preocupado. Eu digo, sabe, eu vou procurar esse garimpo. Porque eu sonhei com o garimpo. Quem vê, fala e pensa que eu tô mentindo. Mas é verdade. Eu sonhei com esse garimpo. Sonhei com tudo. Toda a estrutura do garimpo eu sonhei. Eu digo, então, acho que é pra lá que eu vou. O Major Curió era quem comandava, né? Então a coisa era bem... E nem parece que ele comandava a Serra Pelada e comandou outras coisas mais feias pra trás, né? Mas eu acho que, na realidade, na ideia dele, ele comandou assim e comandou o outro também, é no intuito de ter um respeito no país, né? Que se o nosso país fosse igual a Serra Pelada, ai, ai, ai... Aí o ser humano tinha igualdade social. Fusca o prendo Quando você é reino de aço Lá não tinha negócio de bebida, essas coisas. Lá todo mundo brincava legal. Era uma irmandade. É um mundo totalmente masculino, onde a organização desse contingente de pessoas é feita de maneira disciplinada, como se fosse o quartel, onde você tem horário pra tudo, tem horário pra assistir o filme, tem horário pra trabalhar. E os castigos que impunham, né? É que se pegasse o camarada bêbado ou vendendo bebida, eles amarravam de corda, levavam pro palanque, cortavam os cabelos, expunham as pessoas ao mais ridículo das situações, que é a exposição física. E pra acabar de contrariar a situação, vivendo em um lugar com tantos homens, sem mulheres, sem bordéis, e ainda passavam filme de sexo. Aí você imagina como é que ficava avoriçada essa moçada longe das mulheres assistindo filme pornográfico. Cheguei aqui, naturalmente, como meu físico não permite que eu ando cavando buraco, né? Eu entrei investindo naqueles que tinham músculos pra cavar buraco, né? E quem não pegava ouro teria que ser financiado por alguém. E eu fui desse alguém que financiou essas pessoas, eu e outros tantos, que não pegaram ouro. Na época, isto aqui era uma espécie de campo de concentração, tipo Auschwitz, mas Auschwitz é tropical, né? Onde o comandante era o coronel Curió, major Curió na época, né? E tipo o baile do riscafaca, quem entra não sai, quem sai não entra, né? Veja bem, hoje, inadvertidamente, esse aqui é um lago completamente poluído por mercúrio. É um paradoxo. Como é que você vai morrer de fome em cima do Amira de Ouro? Que é o que está acontecendo com a população daqui. Onde as famílias foram separadas, aliás, é o meu caso, né? Que não via mais o meu nome. Tenho cinco netos e não conheço meus netos. Não, também, não é só pra uma questão. Porque gera um conflito social, um conflito, isso aqui gerou um conflito familiar a nível de Brasil. Você vê pra cá, eu vim pra Serra Pelado como empresário e hoje virei peão de garimpo. A realidade é essa mesmo, virei peão de garimpo. E aí? Como é que eu volto lá na minha terra, lá e falo pros meus amigos que eu vim pra maior mina de ouro, e não tenho nada? A não ser os meus direitos, que eu ainda estou lutando por eles. Meus direitos e meus companheiros aqui do garimpo. Então, isso é difícil de explicar ao vivo, né? Se percebe que o ouro estava mais associado a uma rocha preta, a um material preto, que ele chamava de burro preto. Isso era separado lá na base do olho. Mas era vendida a mística, que ali embaixo podia ter uma laje de ouro, e ele cavava, 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 cavava sem achar nada. Esse que está aqui embaixo, está bamburrando, isso aqui é o burro preto. Esse que está aqui em cima, ele não vai atingir o burro preto, mas é importante que ele continue cavando, pra que isso aqui embaixo tenha espaço pra ele poder tirar o burro preto dele. Então, esses eram os brefados, que ficavam trabalhando só no estéreo. Agora, no meio disso aqui, podia ter zonas com ouro. Ele era tão errático que não dava pra calcular. Eu peguei um ano e seis meses de brefo, sem arrumar nada, né? Eu acabei toda a roupa, fui dormir em cima de um geral de vara, né? Duas horas da tarde, chegou um dos meia-praça que trabalhava no barranco, dos sócios, né? E falou pra me correr que tinha descoberto o ouro no meu barranco. Quando eu corri, a serra inteira estava parada e olhando. Nesse dia, deu 47 quilos de pipita. E daí começou o bambu. Um dia que impressionou mais foi um dia que o Zé Maria, dono de um dos barrancos mais ricos, ele levou ouro em balde pra vender. Foi no dia que ele vendeu 245 quilos de ouro. Então, os auxiliares dele levando ouro em balde pra poder pesar lá no setor de compra da Doce Gel pra fundir. Aí eu vendia por dia, por final de semana, vendia 200 quilos, vendia 300 quilos, vendia 400 quilos. Então, esse barranco pra nós é de abaixo de 2,500 quilos de ouro. Mas o que eu vendi mesmo foi 2,200 quilos. 300 quilos de tuí pra pobreza, os quilos ganhe pez, nem tinha nada. Nós chamamos que lá, 10% pegava ouro e 90% não pegava nada. Então, o barranco o barranco é pagado em cash portable eu levei um saco de leite desses que vem vem aquelas pacotem de leite cheio de dinheiros também pagar e distribuir para o pessoal lá e a mala do carro era até o diplomata que eu tinha comprado na época, foi cheio de champanhe para dar para as mulheres que não bebiam a outra bebida. E liberei tudo, tinha muito mais de duas mil pessoas. Todo mundo bebendo, comendo e dançando, tudo. Só que para falar comigo lá, é só a pessoa que eu apontava. Aí lá, quando eu já estava lá por mais meia-noite, aí eu fiquei prestando atenção, a mulher mais bonita que tinha, aí eu fui e chamei ela para a minha mesa. Lá, paguei a conta toda, saí e levei para o hotel. Cada dia eu levava uma diferente para o hotel. Aí quando foram as horas da noite, a mulher dançando, tudo nua, tudo doidona de uísse na cabeça, aí eu comecei pregando o dinheiro nela. Eram uns três senhores que estavam do meu lado, mas era eu que mandava. Prega aqui, prega ali, prega por lá. Pregava na cintura dela, assim, no busto dela, pelo imbigo, voltava assim, perando os seis dela, assim. E agora? E agora? Não, o dinheiro é de vocês. Oh, mas esse garimpeiro e tal, e pá. Hoje ela é rica, e eu sou pobre. Antigamente aqui tinha muitos aviõezinhos, quando eu vi a primeira vez em 80, eram os aviões de garimpeiro. E Serra Pelada foi o que mudou tudo, porque já estava vindo gente para cá. Aquela frase do Médici, né, que ia à Amazônia para dar terra aos homens sem terra do Nordeste, né. Da terra sem homens, né, e trazer para cá os homens do Nordeste. E acabaram vindo. E aí houve muito conflito de terra, né, de poceiros, com grileiros, com índios, com garimpeiros. Essa região eu conheço bem. Se quer uma estrada de terra, o Exército abriu nos anos 70, final dos anos 70, para combater a guerrilha do Araguaia. Isso aqui é tudo município que não existia. E aí tudo isso aqui veio para cá em função do garimpe, no Curionópolis, Paropebas, Paralicaragás. Mas aqui não tinha nada, inclusive Curionópolis. Curionópolis foi feita depois de Serra Pelada. Era tudo cabaré, né? Era tudo cabaré. Só cabaré tinha aquele 31 ali, que a gente chamava. Diz que o dia era 31, a noite era 38. Começou era de prostíbulo, né? Era cabaré. Depois que virou cidade. Com a construção da estrada, garimpeiros foram trazendo famílias. Então formou-se aqui um povoado, desordenado, barracos e tudo mais. Eu recebi o ódio de Brasília para que acabasse com o povoado. Que retirasse as pessoas, queimassem os barracos. E ao chegar aqui, fui recebido carinhosamente. E eu decidi, ao invés de esvaziar o povoado e queimar os barracos, eu decidi organizar a cidade. É comovente aquilo, deixa a gente com a alma aliviada, sabendo que ao invés de queimar o povoado, nós construímos uma cidade e a cidade tem futuro. O nome foi batizado de coronal, a revelia. Ainda bati na mesa na época e pedi. Ainda estou vivo. Mas não abriram mão os garimpeiros que batizaram de coronal. Aí está. Acho que sou o único prefeito no Brasil que administra uma cidade com o seu nome. Eu ouvi falar que ele foi um bamburrado, mas ele nunca soube se assegurar com o bamburro dele. Ele era bebendo cachaça, fretando avião, um para levar ele e outro para vir buscar o chapéu. Quando chegava nos barracos, era enchendo a mesa de mulher mandânia. E aí ele metendo a mão nos bolsos dele, tirando o dinheiro dele todo. Quando acordava, não tinha nem um tostão. A Raimunda é a décima terceira mulher minha. É a que mais está durando também. Preto, não é porque eu estou velha e nem estou jogada. Mas que desses três que demorou comigo, o mais ruim para mim é tudo. Mas por que? Porque eu já estou velha, mas eu não tenho um amor de verdade do Edu como eu tinha para esses outros dois. E o que está faltando? Eu não sei, é porque eu não tenho. Olha, eu não sei não, eu não vou contar mais nada. Rapaz, isso é uma ferinha, menino. Isso é a fera que eu tenho. Eu era casado com uma mulher que eu tenho o apelido de Truvão e ela Relâmpaga. Eu digo, Relâmpaga, fica-te aí que eu vou para a riqueza, eu vou ficar na riqueza, na grande riqueza. Aí vim. Fiquei aqui e não saí. Porque se eu não tivesse visto o que eu vi aqui, mais de 10 mil barrancos ali embaixo. Mais de 10 mil barrancos no ouro. Só você cavar 3, 4, 5 metros, você chegava no ouro. Serra Pelada é respeitada e é conhecida, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Eu tenho ouvido por aí que o garimpo seria fechado. Os senhores já viram que Serra Pelada não vai ser fechada. Não se fecha uma coisa que está produzindo. O hoje prefeito aqui da cidade, ele foi o candidato a deputado federal, foi na época o deputado federal mais bem votado do estado, um dos mais bem votados do país. Criaram um slogan que dizia assim, Curiol 82, Serra Pelada 83. Quais seriam esses grandes interesses econômicos em Serra Pelada? Muito ouro. A serra tem uma potencialidade ainda de 500 toneladas de ouro a céu aberto. Os garimpeiros atingiram agora uma laje que eles chamam de laje de ouro, um cascalho altamente mineralizável. E as companhias que se dizem detentoras de alvarás, que na realidade não possuem esses alvarás de lava, querem retirar os garimpeiros para retirarem o ouro. Essa é a grande briga em Serra Pelada, a grande luta em Serra Pelada. É a luta pelo ouro. Um acionista militar da Vale entrou com uma ação contra o governo, dizendo que ele estava sendo desado, porque ele era sócio da Vale, aquele ouro pertencia a ele como sócio, e ele estava sendo doado aos garimpeiros. Então houve uma ação popular contra o governo, e a solução encontrada pelo Congresso Nacional foi indenizar a Vale pelo ouro existente lá. E a Vale, então, foi indenizada, 40 e poucos milhões de dólares, mais ou menos isso, me lembro o valor certo sobre isso, 40, 50, alguma coisa disso, pelo governo brasileiro, por aquele ouro que foi doado aos garimpeiros. Não é uma coisa limpa, né? Eu não gosto desses tipos de... que chama-se macetologia trambicológica tropical. Eu não gosto disso, não. Então calou. Tranquilizou a posição nossa com relação aos clientes e os acionistas da Vale, porque recebeu aí e tal, que ninguém sabia do real valor daquilo. Esgotamos todos os recursos jurídicos e políticos para recuperar a propriedade. Mas nós depois descobrimos que tinham muitos polícios que tinham o que eles chamavam de barranca lá, não sei o que lá. Então não conseguimos nada. Até ameaça de morte a gente teve, né? Se mexesse lá, que iam me matar, essas coisas todas. Nessa hora, soma. Porque ali a maior parte era aventureiro e muito bandido também, né? E houve muitas mortes lá, evidentemente. Uma coisa única no mundo aquilo. Eu nunca vi uma coisa dessa. Nem aqueles negócios de ouro na Califórnia. Nada daquilo é comparável com o Cerro Pelado. Eu apresentei um projeto de lei na Câmara, contrariando o então presidente da República, João Batista Figueiredo, que era meu amigo particular, criando a Reserva Garimpeira de Cerro Pelado. Isso foi em 84. Criando a cooperativa que existe e até hoje funciona. Esses 100 hectares foram desmembrados da parte sul da Vale do Doce. E o ex-presidente Figueiredo vetou a aprovação do Congresso Nacional. Com o veto do presidente, eu não nego, porque eu disse à época e confirmo agora, eu desencadei uma revolta de 80 mil homens. E fecharam todas as estradas. O clima de tensão aumentou em Imperatriz. O deputado Sebastião Curió chegou pela manhã e tentou negociar com os garimpeiros a liberação da rodovia, mas nada conseguiu. A negociação está se tornando um pouco difícil, porque os garimpeiros estão cansados. Há sete meses que eu não aguardo essa resposta e receberam muitas promessas. Os garimpeiros ainda estão negociando sobre o fim do movimento pela reabertura do garimpo. O presidente pediu que eu desobstruísse as estradas e levasse os garimpeiros para a serra. E ficou acertado que ao recolher o último garimpeiro para a serra, o presidente retiraria o veto. E no dia seguinte, me liga o chefe da Casa Militar, ele disse que o presidente retiraria o veto, mas não naquele dia, porque ele não ia fazer aquilo sob pressão. Aí eu respondi que ia incendiar o sul do Pará. E desliguei a rádio. Cinco segundos depois, me liga o general do ano e o presidente acaba de assinar. Deus fez justiça. O Congresso Nacional aprovou. O presidente da República reconheceu. E a serra pelada é dos garimpeiros. É tido assim como o maior churrasco do mundo. E também tivemos a maior fogueira do mundo aqui dentro. Somos peritos em recordes aqui. E concretizamos aqui a profecia bíblica que diz assim, a fé move montanhas. A gente acabou desmanchando uma montanha e criamos uma outra montanha, basicamente fazendo isso carregando terra nas costas. Aqui tem essa característica de fazer até profecias se tornarem realidade. O governo da Hungria tem um sonho tem que akbar e o país, e esse cicols espitúral da Bíblia Há menos gente agora, mas o cenário ainda é digno dos grandes filmes épicos de Hollywood. Centenas, milhares de homens se esgueirando nas pirambeiras, como se andassem no fio de navalho, subindo e descendo toscas escadas de madeira, chamadas de Adeus Mamãe. Pás, inchadas, picaretas, as mesmas técnicas usadas pelos escravos que trabalhavam nas minas do século XVIII, quando o Brasil chegou a ser o maior produtor de ouro do mundo, para compensar os riscos, há os sonhos, as lendas, as esperanças dos garimpeiros. Eles garantem que logo abaixo de onde estão cavando, há uma laje de ouro, ouro que não acaba mais. Eu acho que foi um momento de passagem do Brasil, da ditadura, para a democracia. Porque na mesma época o povo estava indo para as ruas na grande campanha das diretas, que foi o maior movimento político, cívico, que o Brasil já viu. Então aqui você tinha um último cenário do regime militar, e um sonho, que era encontrar o outro. E nas ruas, você tinha um novo cenário de democracia, e um outro sonho, que era poder votar para o presidente da República. Depois que eu deixei a administração do garimpo, a coordenação, aí a coisa escambula. Logo de início levaram um círculo lá para dentro com a Rita Cadillac, porque o propósito era mesmo desgenerar tudo. Aí entraram mulheres, com garimpo, e dali acabou tudo. Aí não parou mais chegar a mulher, era carrada e desencarrada de mulher. Quando essa mulher entrou, eu fui lá para a beira da cava. Eu garimpava, eu trabalhava dia e noite, trabalhando, vendendo merenda. Eu fui a maior merendeira da beira da cava. Onde tem mulher, o cara quer andar todo limpinho, todo cheiroso, né? Trabalhava só até duas, três horas da tarde, vinha para casa tomar banho para aparecer, para namorar e tal. Aí foi caindo. Aí foi mudando a vida do garimpo. Nós tínhamos ficado muitos anos sem ir ao Brasil, porque nós tivemos problemas com a ditadura. Então voltamos ao Brasil e quando eu estava no Brasil nessa época, houve a descoberta do garimpo. E eu quis ir para a Serra Pelada e eu solicitei autorização e a Polícia Federal me negou a autorização. E, paralelamente a isso, eu comecei a conceber um trabalho sobre o fim do trabalho manual, o fim da primeira grande construção industrial. E eu queria começar pela Serra Pelada. Eu só consegui em 1986, quando os garimpeiros passaram a tomar conta da própria mina. Existia uma reverberação de luz nas pessoas, porque aquela mina tinha uma quantidade de resíduos de minério de ferro e aquela lama colava nas pessoas, secava. Então eles ficavam um pouco óbvio, brilhando. Mas eles com aquela lama trabalhando, então cada um se esforçava de me tocar um pouquinho. E uma hora, duas horas depois, eu estava tão coberto de lama, toda a minha roupa, todo o meu corpo estava coberto de lama. Ah, camarada. Eu morava junto com esse camarada aqui, esse aqui já morreu, mataram ele para tomar o barranco. O cara chegou na manha. Tu vai filmar, né, irmão? Você já está filmando, negrão. Fiquei olhando aqui o cara, olhando os fagos de ouro. E ele filmou. Ali na caixa econômica, eu carreguei sacos e sacos de dinheiro. É coisa pesada de dinheiro, velho. Pesa mais que ouro. Isso eu vou ter o orgulho de dizer que tem muitos caras por aí que não viram o que eu vi. Serra Pelada tem muitos filmes, tem muitos livros, tem muitos jornais. Cada uma cabeça dessa é um filme que passa. E é real, filme real. Porque aqui não tem de que a gente esconder e querer aparecer. Porque estamos... Às vezes você vê o cara todo bem bacaninha, mas aquilo era só casca. Ele está no mesmo nível. Está ferrado. É uma coisa que não tinha aqui antigamente. Não tinha nem galinha, nem cachorro. Não existia isso aqui. E não tinha banheiro, né? Isso não existia. Então, todo mundo fazia as necessidades por onde passava. Então, quando batia o sol muito forte, o fedor à tarde era insuportável. Ali era onde vendia todo o ouro ali. Aqui, aqui? É, está aí a casa. Esse era o lugar mais importante, né? Porque aqui vinha o dinheiro que vendia o ouro. Era a caixa econômica. É uma ideia. É uma ideia. É uma ideia mais abandonada aí. Mas por aqui passaram 48 toneladas de ouro. Foi. Sobrou isso. É um índio? É, exatamente. Ô, rapaz. Nós estivemos juntos aqui em 80 e 84. Foi, né? Seu nome é? Ricardo Couto. Eu sou repórter. Eu fui um dos primeiros repórteres. Ah, rapaz. Depois a gente... Não. E outra coisa, eu sempre falo em seu nome. Um tempo eu fui lá em Brasília e procurei. E o livro eu recebi. Só que me roubaram esse livro. É uma ferida aberta na selva amazônia. Nós tomamos muita cachaça lá no Seis de Marabá. É cachaça com Coca-Cola. Você vive do que hoje? É, garimpando, pegando aqueles... Ainda continua? Aqueles orinhos e a mulher. A mulher também é aposentada, né? Gente, vai escapando. Quer dizer que você vai sair da casa pra pegar o ouro. É, exatamente. O ouro tá debaixo da casa. Tá debaixo da casa. Essa Serra Pelada não acabou. Pelo menos aqui não acabou. É, não acabou não. Essa parte aí, isso aí tudo vai ser garimpado agora. Essa parte aí de portão aí, pra lá, é nosso hotel e o tarrola. Aqui, isso aqui vai ser rincado tudo, essa cerca aqui. Arrancado a casa aí. Essa outra casa ali também. Isso aqui é só um buraco, só que eu vou fazer agora. Eu vou dragar tudo isso aqui, ó. É o destino, né? Como de sorte eu pegar e morar com ela, né? Justamente numa área que tem ouro, aí ela vai pela minha cabeça. Nessas quatro semanas, um mês que eu passei na mina, foi muito interessante pra mim. A mina era um denominador comum no Brasil. Sempre ocorria conflitos. Todos os dias, absolutamente todos os dias na Serra Pelada tinham conflitos. E quando começa a confusão, eu viro as escadas que estavam sendo colocadas. Ainda estavam na mão, o policial chegando. E logo depois o policial prende o jovem que tinha colocado a terra, que estava fora do lugar. E temos dois policiais armados, com os fuzis. E a ação vai se desenvolvendo até o momento que o trabalhador, que a polícia começa a ser muito agressiva e o trabalhador segura o cano do fuzil. E a fotografia é essa aqui e aqui já terminou. E nessa época, o que mais? Tu tinha quatro anos? Nessa época aí, deixa eu ver, eu tô com 57. Nessa época devia ter uns... uns 30 e pouco. A esposa dele era muito bonita. Por isso que ainda hoje ele anda impressionado. Depois que ela foi embora, ele doidou. É, mas era bonita, moço. Cheirosa. Ah, toda bacana. Cuidava de mim. Eu não tava precisando usar roupa assim, ó, mal lavada, né? Ó. Vem, Márcio. Vai, cara. Vem, Márcio. Vem, Márcio. A família dele, os filhos dele escrevem pra ele aí. Querendo ver ele, a mãe dele que ia estar velha, já mandou o que chamar. Tem uns irmãos que moram em Brasília. Ele tem esse direito aí de chorar assim. Se o cara não se segurar mesmo, ele vai e... Não é a mesma mesmo. Não é a mesma. Não é a mesma. A escada quebrou assim, bem no meio. Matou um bocado de gente e os que iam na escada, morreu dez. Aqui nesse local morreu vinte e três. Já não vi naquela vez, não foi? Não, vinte e cinco. É, vinte e cinco. Saíram oitenta e cinco feridos. E nós? Tinha vários barrancos em cima do útero. E nós era um, ó. É bem aqui assim, normal. Mas três pra quatro horas da tarde, os requeiros invadiram assim, igual o bicho do mato. Catando tudo. Aí, já mesmo a polícia, chegou lá dois soldados. Ele ia atirar na pedra, amedrontar os requeiros pra ele já retirar. É, mas matou outro. Entendeu? Aí o fuzil balançou assim. Foi no convívio do cavador do meu barranco. Aí foi aquele alvoroço pedrejar o policial. Depois tiramos de fundo de lá e a ceguinha de ouro é tão grande que ninguém importou o que fazia de quando tinha morrido ninguém. Tira pra lá e vamos trabalhar. O sangue humano é triste pra tolerar a caatinga dele. A dívida está em 870 milhões. E o banco exigiu um prazo até hoje. Aí eu telefonei pra Belém e pedi pra eles não pedirem a falência da cooperativa. Como não tinha possibilidade de se trabalhar manualmente, a gente exigia do governo que ele fizesse rebaixamento, pois ele era quem lucrava a maior parte dos resíduos tirados de dentro do garimpo. Então a ideia seria fazer uma mobilização pra poder forçar o governo, na época, fazer rebaixamento pra criar mais condições de trabalho. Mais de 200 veículos estão impedidos de seguir viagem. Eles furaram os pneus e colocaram a testa da caminhonete sobre a ferrovia. Dois dias depois, o governador de Pará pediu a sua polícia de estado a acelerar a ponte. E eles abriu o fogo, matando pelo menos 9 garimperos. Ocuparam os dois lados da ponte, uma por aqui e outra por lá. Ao irmos pra lá, também demos de frente com um monte de pessoas que vinham correndo de lá, que a polícia já vinha também correndo e atirando atrás deles lá pra cá. Ficou falado três mortos pela polícia, mas nós temos no nosso quadro de registro 74 desaparecidos. Não houve crime nem criminoso, houve simplesmente desaparecidos. Como não funcionou essa negociação, então o rebaixamento não aconteceu. Tivemos que continuar trabalhando ainda durante um período, até que não foi mais possível trabalhar. Isso já foi 89 pra 90. No governo Collor, o DNPM chegou à conclusão que Saia Pelada era uma página virada. Foi quando o governo Collor acabou a permissão da Lava Garimpeira que existia lá. Saia Pelada é nossa! Ninguém toma! A maior riqueza da face da terra está aqui nesse pedaço. Se não fosse, se não fosse a maior riqueza, a Vale não tinha cercado. Isso aqui é o garimpo com um telão. Ela cercou com 1.300 soldados. Nós se juntamos 200 garimpeiros, 200 velhos, na marreta e quebremos em 6 horas. E a polícia, não quebra que eu atiro. E a marreta, pá, 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 pá. Se não fosse meia dúzia de garimpeiro, doidão, velho e doido, nós já tínhamos perdido isso aqui há muito tempo. O que os grandes querem é tomar isso aqui. Na época da privatização, houve uma preocupação muito grande da diretoria da Vale. O governo privatizar uma área, depois privatizado, aparecesse lá um Eldorado de Ouro. Como o movimento foi muito grande de sondas, passou a aparecer para o garimpeiro que tinha muito ouro. Quando acordamos, estávamos cercados por polícia do exército, por todo o exército brasileiro, para a equipe da aeronáutica, paraquedista, tanques de guerra, cruz vermelha, sacos para carregarem de fundos. Quando chegaram, que depararam com a situação do garimpeiro, o pessoal do exército, os médios, disseram, ah, e nós viemos combater quem? Reintegrar esse senhor que traz o patrimônio da Vale. Olha, reintegrar como? Se a Vale havia vendido, passado e recido, indenizado. Então, o direito que eles tinham. Estávamos próximo à eleição para a presidência da cooperativa, e ele, muito, muito ligeiro, disse, não, não vim com esse intuito, mas se for da vontade de vocês, virei. Vocês querem? Ah, queremos. Aí ele acabou, veio de volta, virou presidente da cooperativa, e três anos depois ele virou prefeito do município. A partir daí que começou a nova era dele, para incomodar a gente mais uma vez. Peça a você que amanhã, reflitam, e não importa aí que começa, que não será cumprida. Vamos à tarde da realidade. Na madrugada de sábado, um ônibus que trazia garimpeiros da cidade de Imperatriz, no Maranhão, sofreu uma emboscada. Treze homens saíram feridos. Um grupo de garimpeiros ligado ao major Sebastião Curió, foi acusado de ser o autor da emboscada. Segundo testemunhas, eles estariam tentando evitar a realização da Assembleia para eleger a nova diretoria da cooperativa de Serra Pelada. O presidente da cooperativa, major Curió, era acusado de corrupção. Me lembra um verso de Augusto dos Anjos, onde ele diz que o homem vivendo entre feras sente também terrível necessidade de também ser fera. Isto acontece com qualquer ser humano, né? Veja que aqui você, às vezes, sem a proteção da lei, você tem que ser a sua própria lei, a sua própria proteção. E isto acontece aqui, acontece comigo, acontece com todos aqui, né? Naturalmente que eu não sou a favor de violência, né? Mas, às vezes, você é obrigado, pelo menos, demonstrar que tem o poder de gerar violência. A extrema violência, se for preciso. Em 95, eu encontrei uns colegas que eram do Movimento Sem Terra. O garimpe está muito fraco, acabou mesmo. Só para ficar só trabalhando aí, sem ter muito futuro, eu vou arrumar essa terra para lá. Eles tinham um acampamento, na época, na Palmares, o pessoal do MST. Aí, quando eu, no outro dia, já levei prato, panela, machado, porque eu pensei que, se chegar lá, já ia fazer a casa lá dentro da terra. É gatilho. Aí, a gente fez os barracões lá, muita gente, a faixa de umas 3.500 pessoas. E aí, seguimos a viagem. Cinco horas da tarde. O Sem Terra mantém um grupo de 300 pessoas, impedindo a passagem de carros e caminhões. Eles cantam. Os policiais começam a operação atirando bombas de efeito moral. Toda vida, eu digo que não só morreu 19 sem terra, porque essa pista estava cheia de gente caída aí. E eles não deixavam nem a gente olhar. Quando meu companheiro caiu, falou assim, rapaz, eu estou baleado, me ajuda a levantar aqui, que eu baixei para levantar, eles me atingiram bem aqui. Aí, um colocou a arma na minha cabeça. Acaba de matar essa peste. Não, não mata ele, não. Manda ele ir embora. Manda ele correr. Aí, ele disse, levanta. E vai direto no hospital, disse que foi uma bala variada que pegou. Eu ainda tenho duas balas no corpo. Eu peguei três tiros, levei um nessa coxa, um nesse joelho, outro nesse calcanhar. Dos mortos, nós temos 16 que eram ex-garimpeiros da Serra Pelada. Os garimpeiros não entregam a Serra Pelada, não. Ela morreu foi muito, velhinho lá dentro, mas não saiu de jeito nenhum. Só se matar. Garimpeiro é igual a sem terra. O senador Edson Lobão teve aprovada uma emenda que derrubava o decreto assinado pelo ex-presidente Fernando Collor, doando esta área para a companhia Vale do Rio Doce. Com a decisão, 100 hectares do garimpo foram liberados para a extração de ouro. O impasse começou quando o grupo ligado ao prefeito Sebastião Curió resistiu à volta de outro grupo que, para forçar uma decisão da justiça, acampou a 17 quilômetros da entrada do garimpo. Se não liberar a Serra Pelada para nós, nós vamos nos reunir e pegar o curio e o armão. É o seguinte, justiça, nós estamos esperando por justiça. Mas se não existe justiça, nós vamos fazer justiça. Muito irmão derramou o sangue dentro da Serra Pelada e hoje aquele que acaba quer comer sozinho. E por isso, com certeza, o amigo garimpeiro vai chegar lá, pegar aquilo que é nosso, aquilo que é nosso. Segura! Segura! A gente vai para lá agora, é fazer um pagamento lá na cooperativa de um documento. E aí está nessa ilusão toda, viu? Nós cuidamos de documento para ver se nasce alguma coisa e não vai nascer nunca. Deixa eu te falar só um negócio. A gente nunca pode dizer assim, não, eu não tenho fé, porque tudo que tem começo, ele tem terminação. E aí 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 Muitos garimpeiros trabalhou carregando saco na costa Sofrendo, passando fome, viu? E agora não vai dar trabalho do que é nosso, que quer vender a serra pelada. Quero vender a serra pelada. Quero vender a serra pelada. Tira-se os gastos e divide-se 50% para a empresa e 50% para os associados. Queremos votar! Queremos votar! E aí E aí Essa parceria Colossus com Megáspia, ela começa, ela nasce dentro do Ministério de Minas e Energia. Ou o garimpeiro pegava essa única oportunidade apresentada pela Colossus, ou iria perder porque ninguém havia feito proposta. Então era ou pegar 49, deixando 51% para eles ou se perderia tudo. Grupos de garimpeiros rivais se enfrentaram nas ruas de Serra Pelada. Um dos feridos foi o presidente da Comigáspia, a cooperativa de garimpeiros, que está no centro de uma rixa longa e sangrenta. Posteriormente aí não se viu como foi feito o contrato. Para quem pudesse vir a tomar conhecimento desse contrato, foi preciso que os garimpeiros tomassem a cooperativa numa madrugada. E aí foi perceber que eles já não eram mais 49, eles só já eram 25. Cada um de nós, uns buscam a sua pepita, outros buscam outras pepitas na vida. E nem sempre nós chegamos naquela pepita. Garimpo Santo Distrito acabou há 20 anos. Existe algum ouro mais profundo, mas não havia mais condição física do garimpo evoluir. As cooperativas, todas elas, com curió ou sem curió, tiveram 10 anos para fazer isso e não fizeram, porque não havia condição de tirar. Boa parte dos garimpeiros originais não estão mais lá, foram embora. Mais 20 anos, todos nós estaremos mortos, não vocês, mas do lado de cá, todos nós estaremos mortos. O curió estará morto, eles estarem mortos, os garimpeiros que estavam lá estarão mortos. Saia Pelada acaba, naturalmente, porque as pessoas que fizeram parte do processo Saia Pelada não vão existir mais. Se a própria Vale, com toda a competência empresarial dela, desistiu de trabalhar em Saia Pelada, Nenhuma empresa vai arriscar dinheiro para tirar o pouco do ouro que tem lá. É uma lenda apenas. Colossos está envolvido com os garimpeiros em seu programa de brilho, para ver se realmente há o dinheiro aqui em Saia Pelada. Aqui em Saia Pelada, eles têm uma boa razão para ser otimistas. Há um monte de dinheiro fora da pinta atrás de nós. Aqui em Saia Pelada, eles pensam que a pinta caiu, e a água começou a entrar apenas quando eles chegaram no gol. Quem sabe? Isso é o que os garimpeiros sempre dizem. Então, é um sonho também. Aqui em Saia Pelada, eles têm uma boa razão para serpless. Aqui em Saia Pelada, eles têm uma boa razão para ser baker e verão. Aqui em Saia Pelada, eles têm uma boa razão para serигрado. A morte derrubada, entre outras filhas, entre a sua pátria amada. Enquanto se tocava o hino nacional e se hasteava a bandeira, símbolo augusto da nossa pátria, uma parte da arquibancada permaneceu sentada. Ao tocar o hino nacional, não é um pedaço de pano que está subindo no maço. É o símbolo da nossa pátria. A pátria, tudo se dá. A ela, nada se pede. O Curió se reelegeu prefeito de Curionópolis. Foram vários os crimes eleitorais cometidos durante a campanha. E o crime de compra de votos acabou levando à cassação dele. E isso deixou ele, como ele não é da região, na verdade ele não é daqui, fez com que ele retornasse às suas origens em Brasília. E lá ele acabou sendo indiciado pelos crimes de tortura que ele cometeu. E hoje é um personagem basicamente esquecido aqui nesta região. Está caindo no esquecimento. O que faz com que ele não seja, não caia no esquecimento, de fato, são exatamente os crimes cometidos na época da ditadura. E a ideia de mudar o nome da cidade é através de um plebiscito. E esse nome poderá vir a ser Serra Pelada, Serra Leste, Serranópolis. Não se sabe qual o nome, mas a pretensão é mudar o nome da cidade. O nome da cidade é o Brasil. Perdoe-se a verdade em notre place! O da comuna porase na peteza de Lompão! 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 Foi o meu pão de vocês que apresentou no Senado uma lei que depois, como presidente do Senado, eu promudei e entreguei na mão dos carifeiros a mim. Eu ainda vou ficar no Ministério de Minas e Energia por pelo menos 100 anos. Mas se eu tivesse que sair amanhã, eu sairia com o meu dever cumprido, porque este documento foi entregue afinal a vocês e é o último que foi dado. Aquilo que não foi resolvido até hoje, terá que ser resolvido agora. É agora ou nunca. Eu vejo com muita dificuldade a realização do sonho deles de botar uma mina para funcionar. E isso me dói por dentro, porque eu, queira ou não queira, são 25 anos de amizade, de vínculo, de companheirismo. É difícil. Porém, um passarinho pequeno de asas curtas, eu vou abaixo e no meu caso não tenho grandes aspirações. A gente está andando aqui para a Serra Pelada. A gente espera sempre um futuro que seja mais ou menos, não sabe? Mas por enquanto que eu vi lá, está a coisa muito desanimada. Para mim, está. Tem muita gente sabida por detrás daquele movimento, viu? E o insabido é que vai ficar com as coisas. Nós, garimpeiros, somos abestados, não vai ganhar nada, não. Eu não estou com fé, não. De jeito nenhum. Quando foi permitido, eu vi barranco, eu vi barranco, o ouro em cima, os pedaços de ouro em cima, sem ninguém poder tirar. E a água, no mesmo momento, a água, óxio. E eu vendo o ouro em cima da terra, aí, que é o ouro. Eu sinto uma dor por causa daquilo. Não era meu, o barranco não era meu, cheio de ouro não era meu, mas eu sinto aquele negócio. Foi uma coisa muito doída. Tá aí dentro, ó. O ouro tá aí dentro. Com 400 metros de profundidade, tem uma jazida de diamante com 2 quilômetros de extensão. E no meio tem uma pedra do tamanho de uma geladeira. Já pesquisada, tem uma pedra do tamanho de uma geladeira. Que o universo todinho, o mundo todinho, não tem dinheiro pra pagar essa pedra. Só a pedra. E depois disso também, tá descoberto um outro minero por nome, eu, 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 europeu. Que um quilo dele tem o valor de 100 quilos de ouro. Aí também tá pesquisado o paládio, que hoje só existe no mundo, no mundo inteiro, só tem na Serra Palada. E aí está pesquisado que uma bolinha deste tamanho assim ilumina a maior cidade nuclear. E aí está pesquisando. E aí está pesquisando. Se você tiver um produto de plátino e paladio para o gold usando o equivalente ou o atualizado do gold, o que você vai ter é 88 metros de 23.7 gramas por tonneira de gold equivalente. E aí está a quote de Vick Wall, o presidente do Colossus, que diz, ''These results, de nossa primeira Serra Palada drill hole, são excelentes.'' ''Yeah, no kidding.'' A Serra Palada foi um garimpo que deu certo no começo, daqui saíram 40 toneladas de ouro oficialmente. Imagina-se que possa ter, nesta primeira fase, mais 35 toneladas de ouro, já então com o garimpo mecanizado. Oxalá tudo dê certo dentro de um ano, quando começarão a surgir as primeiras pepitas de ouro, se Deus quiser, e eu estarei de volta para comemorar isto com os garimpeiros que são os legítimos proprietários. O momento atual é a consequência daquilo que foi planejado pela Colossus e pela Vale do Rio Doce. Com o tempo, as empresas vão ganhando espaço, porque a empresa se pensa para século, para um século, dois séculos, e a vida do homem é no máximo 60 anos. Eu acho que é um jogo contra o tempo, que pesa contra nós, é que a gente envelhece e que o ouro desaparece. Uma vez ele é retirado, ele não volta mais. E eu vejo isso aqui como um grande parque industrial, isso assim, de alta tecnologia. A partir do ano que vem, e nós passaremos a ser acionistas de uma grande empresa, ou meus netos, quem sabe. Dificilmente, eu como acionista, eu não passo aqui nem de avião. Nem de avião eu passo aqui. E eu não tenho boas lembranças de Serra Pelada. Não tenho boas lembranças e não vivo um bom momento de Serra Pelada. Estou com malária agora, devo começar a ser medicado a partir de amanhã. E eu realmente não gosto daqui. Eu vim aqui para ficar 60 dias, já faz 25 anos que estou aqui. Serra Pelada, na realidade, é um grande cassino. Onde você entra, aposta 10, depois você aposta mais 10 e perde, aí você ganha 20 e assim você vai dobrando a aposta. Mas só que a aposta que você faz com, não Serra Pelada, mas com ouro, é você contra o tempo. Às vezes o tempo pode te vencer. Essa semana foi trazido um rapaz com um aparelho aqui e esse aparelho detectou esse aluvião de ouro que ele passa aqui entre a bananeira e o pé de laranja e detectou uma pipita muito grande aqui. E aqui, quando o trovão é grande, estrala aqui e chega o fogo e desce do trovão. Porque só pode ser ouro que tem aqui ou algum minério muito forte. Era do mesmo jeito que eu a sonhei.